Muita comida, carne de porco, toda a comida, e outros iam para casa, porque muitos dias viam os parentes, então iam para casa, faziam toda a acumilança dentro de casa. E depois, a toalha, bordada logo, que é na década de 50, tem vários tipos de bordado, tipicamente mais da construção humana mesmo, tem os correntes, o popop, o popop é o nosso localizado pelo museu Europeu. Aqui são colheres de alpaca, alpaca é leão metal, que é chamada de praça alemã, por causa da aparência dele, que está de ser uma árvore. Esses aqui também são da arquitetura de 50, que estão mais, assim, é mais. Mas, por enquanto, vocês vivem no museu bastante feliz. Tchau, tchau.